Olá pessoal, boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Quero Ganhar Dividendos. Hoje, terça-feira, 27 de abril de 2021, vamos falar sobre o pagamento de dividendos pela BR Properties. Aqui no nosso canal Quero Ganhar Dividendos, o nosso objetivo é deixá-los sempre atualizados quanto ao pagamento de proventos pelas empresas listadas na bolsa. Se você se interessa pelo tema, já deixe seu like, é muito importante para o canal. Também se inscrevam, ativem o sininho para sempre serem notificados de novos conteúdos. Nos acompanhe também no Instagram, arroba Quero Ganhar Dividendos, no Twitter, arroba QDividendos e nos mande mensagens no queroganhardividendos, arroba gmail.com. Empresa de hoje, BR Properties. É uma das principais empresas de investimento em imóveis comerciais de renda do Brasil. Foco na aquisição, locação, administração, incorporação e venda de imóveis comerciais, especialmente imóveis qualificados, como escritórios, galpões industriais e de varejo. Localizado nas principais regiões metropolitanas do Brasil, entre elas São Paulo e Rio de Janeiro. Equipes internas dedicadas a cada fase das diversas atividades, desde a identificação de oportunidades de aquisição de imóveis, realização de diligências rigorosas sobre o imóvel e inquilinos, administração predial, locação das eventuais áreas vagas e até a possível venda do imóvel. Detém participação integral ou controla a maioria dos imóveis que compõem seu portfólio e, nos projetos de incorporação, busca sempre deter participação no mínimo, igual às dos demais sócios. No status investe, cotação de fechamento de ontem, 26 de abril, R$ 9,10, mínima em um ano, R$ 7,46, máxima R$ 10,79. Dividend yield de 2,16% nos últimos 12 meses, período que acumula valorização, desvalorização, na verdade, de 1,52%. Pagamento em dividendos no montante de R$ 71 milhões, o que proporciona aí R$ 14,00 por ação, ação de ticker BRPR3. A data com foi ontem, 26 de abril de 2021, data da AGO, isso é uma prática das empresas nos últimos anúncios que temos visto. A data da Assembleia Geral Ordinária fica estabelecida como data de corte, data com, o que impede, infelizmente, a participação de novos investidores. Fica aí a informação para aqueles que, até ontem, já detinham o papel e, para aqueles que não, o conhecimento de mais uma empresa. E a data X, hoje, 27 de abril de 2021. Pagamento em três parcelas iguais, de R$ 4,00 quase R$ 0,05. Uma primeira em 30 de junho de 2021, a segunda em 30 de setembro de 2021 e a terceira e última em 20 de dezembro de 2021. Esse pagamento de R$ 14,00 em relação à cotação de R$ 9,10, R$ 9,10, proporciona um rendimento, um yield pontual de 1,62%. Mais informações sobre a empresa no www.brpr.com.br.ri Histórico de proventos, 2017 e 2021, com dados do Status Invest. 2017 pagou R$ 0,04 em proventos, com a cotação a R$ 10,23, 0,45% de dividend yield. 2018, R$ 0,16 em proventos, cotação R$ 8,07, 2,02% de yield. 2019, sem pagamentos. 2020, pagou R$ 0,08 em proventos, cotação R$ 9,84, 0,88% de dividend yield. Em 2021, R$ 0,19 em proventos, cotação R$ 9,10, 2,16% de yield. Que notamos, pessoal, em relação ao pagamento de proventos, valores absolutos crescentes de 2017 a 2018, mais de quatro vezes. 2019 não tivemos pagamento, quando em 2020 caiu pela metade, um ano a tipo de crise, Covid, e aí o setor imobiliário em geral sofreu bastante. Já em 2021, recuperando, pagou mais de duas vezes, aí está pagando mais de duas vezes no total, saindo dos R$ 0,08 para R$ 0,19, quase R$ 0,20. Já a cotação, cotação caiu de 2017 para 2018, dos R$ 10,00 para R$ 8,00, e isso fez com o quê? O efeito aqui do dividend yield crescente. Como o valor do proventos quadruplicou, você saiu de R$ 0,45 de dividend yield para R$ 2,02, que seria o maior valor até então. Já em 2020, a cotação voltou a crescer, R$ 9,84, 0,88% de yield, e a cotação em 2021 regrediu mais um pouco, está R$ 9,10. Entretanto, como voltou a pagar bons valores de proventos, o maior valor absoluto da série é R$ 0,19, o dividend yield também foi o maior dessa série, R$ 2,16%. Mas sempre lembrando que pagamento passado não é garantia de pagamento futuro, que o dividend yield não deve ser utilizado de forma isolada em vossas análises. E onde eu posso saber mais sobre pagamento de proventos pela BR Properties? Com certeza aqui em nosso canal Quero Ganhar Dividendos, sempre com vídeos atualizados e detalhados para vocês. Também nosso Twitter, Instagram e Grupo do Telegram, onde a informação chega ainda mais rápido. Quer participar do Grupo do Telegram? Na descrição do vídeo tem um link para acesso. Também se cadastrando na área de RI da empresa, área de relacionamento com investidores, lá você cadastra seu e-mail passando a receber mensagens com informações atualizadas e consultas em geral, Dividendo BR, Meus Dividendos, Estratos Invest e Fundamentos. Lembrando sempre que o vídeo não é recomendação de compra ou de venda das ações. Se você nos acompanha até aqui, nosso muito obrigado por prestigiar nosso trabalho e não esqueça um like, um gesto simples, mas que ajuda bastante o crescimento do canal, nos estimulando sempre a produção de novos vídeos para vocês. Talvez se inscrevam, ativem o sininho para sempre serem notificados de novos conteúdos. E nos acompanhem e interajam conosco nas redes sociais, compartilhem o vídeo com seu amigo, parente, investidor que gosta de receber proventos e não esqueçam os comentários e sugestões, todos serão lidos e respondidos com o maior prazer. Tenham todos uma excelente tarde de terça-feira, se cuidem, grande abraço e fiquem com Deus.